Fala galera do YouTube, e aí beleza? E a gente tá aqui com o notebook Itautec Pra formatar, beleza? O sistema operacional dele tá corrompido Colocar o CD do Windows 7 Colocou o CD Ligou Vou mostrar aqui o procedimento Ligou ele aí Aguarda um pouco Se caso ele pedir aqui pra você apertar qualquer tecla Você aperta Pressione qualquer tecla Vou pressionar o Backspace Já começou a carregar o sistema Mostrar aqui passo a passo pra vocês como é feito a formatação do notebook Esse aqui já tá Ele já tá Programado automaticamente pra Apertar em qualquer tecla Pra ele dar boot Na verdade pra dar boot apertando qualquer tecla Vou tentar achar uma posição aqui galera Pra vocês verem melhor Obrigado por assistir Obrigado por assistir Beleza galera, nessa opção aqui vocês vão em avançar, tá bom? No caso aqui já está em português o idioma, né? Formato de moeda, tecla ou método de entrada. Já vai ficar configurado aqui, você vai clicar em avançar e em instalar. Aí você vai aguardar um pouquinho aí. Beleza. Aqui você vai escolher o tipo de sistema para acionamento, tá? No caso desse CD já vem vários, vários do Windows 7, né? Ultimate, várias versões. Vou pegar o Ultimate, que é uma das últimas versões. No caso, como esse computador aqui tem 2 GB, eu vou usar o Ultimate 32-bit. Se ele tivesse mais de 2, eu iria colocar 64-bit. Beleza? Vai avançar, clica em aceito os termos. E avança novamente. Aqui no caso é a opção, se você quer atualizar, no caso eu vou formatar. Então eu vou clicar aqui na personalizada. Aqui vai estar as partições do meu sistema, no caso. Aqui, esse cliente queria salvar os arquivos dele. Então eu criei uma partição e guardei os arquivos dele aqui. Mas a do sistema é essa aqui. Então eu vou formatar essa aqui. Clicou nela, vai em opção de unidade, clico em formatar. Ó. Feito isso aqui, essa partição já está formatada e já está pronta para... Para estar instalando o sistema operacional. Sendo que essa daqui eu vou... Eu vou excluir ela. Deixa eu acessar as luzes aqui. Cliquei na que eu vou instalar. Eu vou instalar o sistema nessa aqui. Aí eu vou clicar em avançar. Feito isso, eu vou aguardar. Vai estar carregando. Esse é um processo um pouco demorado. Beleza? Você vai ver que vai estar mudando aqui a porcentagem. Porcentagem... Então é um processo bastante demorado. Assim que chegar em 2%, Antes eu vou dar uma parada no vídeo, né? Para não ficar muito longo. Porque essa parte ainda é muito interessante. Então você só vai ver aí a porcentagem. E aí depois eu volto. Agora vocês vão ver a porcentagem mudando. Só lembrando, não deixem de curtir aí a nossa página e nem se inscrever no nosso canal no Facebook, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Beleza, você pode ver aí que a porcentagem já começou a mudar, né? E agora é só aguardar aí a porcentagem mudando. Vou dar uma outra parada aqui no vídeo. Beleza? Daqui a pouco eu volto. E aí, galera? 200% aí nos põe nos arquivos. Estávamos na atualização e assim vai, por fim, ainda. Vou mandar uma dica pra vocês aí que... Que usam notebook há mais de um ano. Sempre lembrar de estar trocando a pasta térmica. Fazendo a limpeza. A limpeza da ventoinha. Beleza? Vai reiniciar, sendo que agora você não vai mais clicar novamente. Você vai deixar ele reiniciar sozinho. Então, agora você não clica mais. Só lembrando também que... Se o seu computador não estiver automaticamente pra... Dar boot pressionando qualquer tecla, você vai ter que entrar no setup. E aí, já está iniciando o Windows. Mas ainda vai voltar lá pra aquela parte, pra terminar. Configuração de registro. Configuração de registro. E como eu ia dizendo pra vocês... . Beleza? Geralmente a pessoa já usa há algum tempo, ele apresenta lentidão, você sempre dá uma verificada pegando lá no suspiro para ver se está saindo ar quente, se está saindo forte ou se está muito fraco, se é muito fraca porque está entupido. Tem que estar fazendo a manutenção todo ano. Beleza? Isso aí, está quase concluindo galera. Beleza galera. Já está concluindo a instalação, você vai aguardar novamente. Então na formatação várias vezes ele reinicia, aí você não vai clicar para ele dar boot novamente, você vai deixar ele passar. Agora sim ele vai iniciar. Então é muito fácil, qualquer um pode fazer em casa. Beleza? Comecei a aguardar um pouquinho, ele já vai entrar no início. Mas qualquer dúvida sempre está procurando aí um auxílio técnico. E aí 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 Agora aqui Vai pedir para ele colocar o nome do usuário no carro. Só que como Eu vou estar aqui Eu vou colocar somente a marca. Que lá o usuário vai fazer a troca ele mesmo. E se você quiser colocar uma senha Beleza? Para estar entrando Aqui no caso é a chave. Vou deixar nessa opção aqui. Vou desmarcar a opção e vou avançar. Porque eu vou Vou estar ativando Vou botar essa opção aqui, para perguntar depois. Vou estar ativando ele usando o pendrive aqui. O programinha que está aqui no pendrive. Aqui no caso do Da cidade eu escolhi Manaus. Não vou ajustar o relógio aqui. Vou avançar. No caso vai me escolher uma rede. Eu não vou me conectar agora. Fez essas opções aí eu já vou entrar no sistema. Para você ver como é Não é tão demorado. Porque eu cortei algumas partes do vídeo para não ficar muito longo. Mas é bem simples de fazer. Sendo que a maioria das opções é Geralmente As pessoas acham que tudo é formatar. Tudo é vírus, mas não é. Você tem que estar fazendo a manutenção de dentro do equipamento. Olha aqui ó. Beleza? Já apareceu aqui. Eu vou agora ó. Vou clicar aqui com o botão direito. Vou em personalizar. Aqui ó. E com a área de trabalho. Para aparecer. Vou marcar eles aqui ó. Para ele estar aparecendo lá. Eles vão aparecer ó. Fechei aqui ó. Já vão estar aqui ó. Beleza? Agora eu vou ativar o Linux que ainda não está ativo. Vou estar usando aqui um pendrive. O ativador está aqui. Já apareceu instalando já. Já não vou continuar sem corrigir o meu pendrive aqui. Está aqui ó. Está aqui ó. Esse aqui que ela vai criar o ativador. Esse aqui é do 7 mas eu também tenho o do 8. O ativador é muito bom. Está aqui ó. Está aqui ó. Fico em sim. E vou aguardar. Ele vai dar uma tela verde e tem que reiniciar aí ó. Vai reiniciar. Eu já posso estar tirando o CD. Beleza? Já pode estar tirando aqui o CD. Aqui ó. Aí não. Aqui é que o CD já. Agora vamos verificar aqui que o indivíduo já vai estar ativado, pra mim saber vou clicar aqui ó, disponível meu computador com o botão direito e vou em propriedade, vou descer aqui na barra de rolagem aqui ao lado, barra lateral, e vai estar dizendo aqui ó, indivíduos ativado, ativação do indivíduos, aqui ó, original, beleza, você vem aqui ao lado ó, indivíduos update, você vai desmarcar essa opção aqui ó, vai clicar em alterar configurações, você vai deixar essa aqui ó, nunca, vai não permitir, aqui ó, aqui é pra ele não tá se atualizando, pra ele não tá pedindo uma nova chave, beleza, você tem que tá deixando essa opção aí, tá aí ó, o Windows já tá formatado, beleza, agora é só você instalar os drives, né, instalar o webcam, tudinho, e é isso aí galera, valeu a dica, hein.